Vou gravar um vídeo aqui de boné da Ocle fechado, flex, é o seguinte, esse boné aqui é um boné azul escuro com a aba vermelha, é um boné fechado, flex, com a letra O aqui de metal na cor branca, como vocês podem ver, e é o seguinte, esse boné tem uma aba na cor vermelha com esse adesivo aqui destacável, tá? É um adesivo colado, tá? Você pode destacar e depois jogar fora. Então aí eu mostro esses detalhes de tirar o adesivo para mostrar que nunca fica sujo de cola e também que é apenas um adesivo destacável, certo? Porque aqui na parte frontal tem apenas o símbolo da Ocle, igual da Ocle, né? E é o seguinte, esse boné é um boné flex fechado com um tecido de poliéster com elastano, é um tecido que estica, mostrando para vocês, estica bastante, para quem ainda não conhece, que esses bonés fechados, flex, flex fit, ele tem um tecido que estica, um tecido de excelente qualidade, com poliéster com elastano, então o elastano ajuda e faz com que o tecido estique bastante, vem inclusive escrito na etiqueta aqui, ó, 97% poliéster a composição do tecido, 97% poliéster e 3% elastano, certo? E é o seguinte, esse boné, nessa parte de trás dele, também vem bordado, bordado em autorrelevo, também na mesma cor do boné, azul, o bordado em autorrelevo é escrito Ocle, certo? E na parte interna também vem todo escrito Ocle, nas divisões dos gomos aqui, ó, nesse tecido que divide os gomos, vem escrito Ocle com o O da Ocle, as divisões, certo? E mais um detalhe importante, é que nesse, esse fabricante em particular, costuma colocar um forro, um tecido extra, aqui nessa parte frontal interna, tá? Um forro especial, então, um boné muito bem feito, de excelente qualidade, tá? Eu recomendo, para se você ainda não conhece, ainda não comprou, não usou ainda desse boné, eu recomendo muito desses bonés flex fechado, flex fit, certo? Então, caso você ainda não se inscreva no meu canal, está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal, valeu, obrigado e fui!